Levando em consideração o contexto familiar, o contexto de amigos, o contexto, enfim, da vida pessoal, como é que isso interferiu? Porque abraçar uma lógica empresarial requer que você faça algumas renúncias, né? Entendo que a renúncia pode ser até a renúncia do tempo para se socializar, tá? Porque muitas vezes é incompreendido isso. Eu estou dizendo isso porque eu, por muitas vezes, passei por situações em que a turma estava no momento de lazer ou talvez priorizava até em algum momento uma viagem, enfim. Então, em função dessa lógica empreendedora, a gente acaba meio que abdicando dessa condição social, né? Eu não entendo que isso é diferente para tantos outros empreendedores, né? Essa ocupação, né, ou cargo que muitas vezes a representatividade que a gente tem dentro da empresa, e eu estou falando de quatro líderes, né? De quatro pessoas que comandam, como você falou, 28 pessoas, tem uma responsabilidade que vai além. Como é que foi essa relação com família? Como é que foi essa relação com amigos, com pessoas próximas, enfim? Como é que vocês sentem essa pressão natural? Assim, com certeza, né? Não tem como, porque empresário e empreendedor, ele está 24 horas trabalhando. Não tem como, né? Por exemplo, a gente tira férias até de outros vínculos que a gente tem, que são CLT ou nos vínculos que a gente não é empresário, enfim. Mas da nossa empresa, do nosso empreendedorismo, a gente não tira férias. É 24 horas ligado nos problemas, no que acontece, no que pode resolver. Nós somos em quatro, então acaba que divide um pouco isso, né? Quando uma não pode estar à frente, a outra assume e tudo. Mas essa questão social, eu penso assim, que é mais por tempo, sabe? Tem tempos e períodos que a gente se priva, que eu me privo de certas coisas por causa da empresa. Porque tem coisas para resolver e tudo, e é de madrugada, de manhã cedo, o horário do almoço não tem, não tem hora. Então, tem períodos que a gente se priva mais de uma socialização, enfim. Falando assim, mais de mim, como a minha família mora longe, então tem períodos também que eu fico mais tempo sem conseguir visitar, sem conseguir ir ver eles. Justamente por causa dos desafazeres, porque tem programações, porque tem aulas, porque tem tarefas, assim, burocráticas para fazer, enfim. E agora, algo que eu priorizo também é os momentos, assim, de pausa que a gente tem que ter, né? De sair duas horinhas com os amigos, de passar um fim de semana descansando mesmo a mente, assim, para reenergizar, né? Para voltar, até para o trabalho ficar mais eficaz, né? Porque com a mente bastante cansada, enfim, às vezes não rende, né? Então, eu priorizo esses momentos. Os meus amigos até brincam que não sabem como eu consigo fazer tanta coisa e ainda... Quase tradicional. É, né? Tradicional. Eu falo, menina, como é que você faz tanta coisa e ainda treina, né? Isso. E ainda sai com os amigos e ainda consegue ir na praia. Como é que você consegue fazer tudo isso? O seu dia tem 48 horas, não é possível? Eu acho que, assim, tudo é questão de prioridade. Eu entendo que treinar faz bem. Inclusive, para o meu trabalho, eu consigo ficar mais disposta para o meu trabalho, para as minhas jornadas de trabalho. Sair com os meus amigos ou sair com a minha família e tal me faz bem, né? Passar um tempo. Só que, claro, que tem períodos que você tem que se privar um pouco disso por motivo maior.